Então vamos lá, né? Boa tarde a todos. Vamos dar início aqui à nossa centésima, à 22ª sessão de reunião ordinária da Comissão de Pós-Graduação da FEA. Aqui já temos coro, o Conselho Tabajara também já acabou de adentrar a reunião. Boa tarde. Já cumprimentei todos os nossos membros aqui. Passamos então agora para a ordem do dia, a gestão da pós-graduação. Assuntos gerais, sugestão de calendário de reuniões para o segundo semestre. A gente está fazendo a seguinte proposta, de marcar apenas as duas. A primeira reunião de agosto é ao término do meu mandato, e aí terá uma nova presidência. Então a gente deixou que as demais datas, a partir do mês de fevereiro, pudessem ser, então, ficou apenas aí a sugestão, mas elas possam, talvez, ser alteradas em função da nova presidência e vice-presidência da comissão. Então nós estamos aí trazendo, então, como sugestão de calendário, apenas a reunião de agosto. Não é isso, Tiago? Isso, agosto e talvez setembro já, professor? Daí na de setembro finaliza as outras. É que é o processo eleitoral em agosto, e aí ficaria, aí manteríamos ou segunda, terça ou quarta, tendo em vista que a congregação é dia 18. Eu não sei se os calendários de graduação e pós-graduação, possivelmente devem já ter sido já concluídos, mas dentre esses dias aí, alguém teria algum entendimento, alguma sugestão para a gente trabalhar essas datas, trabalhar a data de agosto e a data de setembro? Proposta. Oi, Amorim. Oi, diga. Eu não entendi agora, está com dados ali, demais dados. Mas... Nós vamos apreciar apenas dia 22 do 9, que é de setembro, que é a última reunião, né? E nessa reunião se dá posse aos novos presidentes, devido ao término do nosso. Então nós deixaríamos uma data já mais ou menos programada para o primeiro presidente e vice-presidente da congregação realizar a primeira reunião. E faríamos a nossa reunião ou dia 15, ou dia 16, ou dia 17, que é a nossa última reunião, em agosto. É só isso, eu queria saber qual dos três dias vocês acreditam que fica mais adequado. Tem menos restrição, né? Restrição sempre tem. Dia 17 de agosto tem uma reunião da CG aqui. Podemos fazer na segunda, dia 15 de agosto. É, eu só tenho problema dia 16, eu dou aula à tarde. Mas tranquilo nos outros dias. Não dá para manter nas quintas-feiras? Nessa quinta-feira, professor João, é a congregação, né? Ah, especificamente. É, que deve ser a congregação da nova diretoria, entendeu? Eu não sou o melhor juiz, não tenho certeza aqui, porque eu não tenho a data do processo eleitoral. Talvez seja antes. Talvez esteja falando grande bobagem aqui. Entendi. Não sei se essa é a data do processo eleitoral, da homologação da presidência das comissões. Eu não tenho certeza, mas eu sei que o mandato termina nessa última reunião agora. Dia 22 de agosto, né, o Tiago? Isso, 22 de agosto, professor. Daí é a última, então, vai ser a última congregação, né, com o mandato do professor André e o professor Fábio, e a última CPG com o mandato do senhor e da professora Janaína. Exato. Então, a gente deixaria aqui para o dia 15, sendo um pouco impositivo, dia 15 de agosto, a nossa reunião da CPG, nossa última reunião, e deixaríamos previamente para o novo presidente uma proposta para o dia 22, tá, de setembro, que é anterior à reunião da congregação, que é o final do mês. Tudo bem? Podemos encaminhar dessa forma? Cheio. De acordo, Maurinho. Ok. Então, votos contrários, né? Uma coisa aqui, peraí. O 22 de setembro, o único problema de quinta é que às 16 horas eu tenho que sair. Mas isso tem que ser uma negociação, meu novo coordenador, né? Não, novo não, é o novo velho coordenador. Você vai ter que dar uma negociada com o próximo presidente, tá, da CPG, e com o grupo que lá estiver representando. Eu não vou ter como... Eu só deixei aqui previamente, Luciano, aí a gente, na nossa gestão, a gente começou as reuniões mais cedo, devido àquele problema de aula que você tinha. Ah, seminário. É todo ano, todo semestre. Ó, não tem jeito de vocês reverem aí esse horário do seminário? Ah, eu não posso fazer isso, né, João? Por causa do meu caso, né? Porque é uma coisa que vem de ano. Não, mas a gente fica lá, porque normalmente a gente sempre reserva as reuniões de colegiados de quinta-feira, né, Luciano? Depende, viu, João? Tem de quarta, a CG tem... É que depende, eles não podem bater. A da CG tem sido sempre quarta, por exemplo. Então, mas como é uma atividade específica do departamento de economia, e no caso dos colegiados envolve os três departamentos, né? Não, é só uma consulta. Não tô... Eu tô... É difícil, tá, pessoal? Vou falar pra vocês. Eu tento tratar aqui com o maior diplomático que é possível, e tentando realmente transformar, como sempre teve nesse colegiado, né? A gente sempre teve que ir uma cordialidade, né, e tentando equacionar da melhor forma possível. Luciano, eu, assim, eu não teria como resolver e equacionar isso agora, né? Tá bom? Eu acho que a gente conseguiu aí equacionar, eu sei que também precisa de... Se uma das partes não ceder um pouquinho, a gente não chega, né? Eu tenho que ser às 16, não tem problema. Eu tenho que ser às 16. É, não, não. Se o pessoal também entender que pode ser pelo período da manhã... De quarta-feira, geralmente, tem reunião também, Ars. É CPG, é CG e CREC. Geralmente, eles marcam na quarta. É, no nosso caso, não é uma semana anterior, né? No caso da CCP, e no caso do Conselho, é uma semana anterior. A CCP, a gente marca de segunda. É, eu vou falar pela contabilidade. Primeira semana, CCP. Segunda semana, conselho. Terceira semana, CPG. E quarta ou quinta semana, congregação. Congregação, isso. Se todos os departamentos utilizarem essa estrutura, dificilmente a gente não tem como não equacionar. O problema é que o pessoal, às vezes, está fazendo a segunda semana. Não, mas aí, Amor, tem CG, tem a CSEX, tem a comissão de pesquisa. Não tem como, né? Se tudo na quinta. Não, tudo bem. Mas, assim, nem todos os membros participam de todas as comissões. Sim, sim. Mas sempre vai, né? Às vezes, você está em duas, aí pega dois dias, três dias. Não tem jeito. Tudo bem. Mas vamos tentar mais lá, mais próximo, Luciano. Buscar aí com a nova presidência uma equalização, tá bom? Tá. Não, a gente aqui vai ficar, vai gastar um tempo aqui, não vamos conseguir avançar. Professor Ricardo, tudo bem? Não ouviu a voz de V. Exª? Tudo bem, já está anotado aqui no dia 15 de agosto a sua sugestão. Maravilha. Obrigado. Não tinha ouvido, sabia se o Ricardo estava presente. Estou aqui, sim. É que o escritório é compartilhado, né? Então, às vezes, a gente fica... Perfeito. Aqui em casa também, mais ou menos, assim também. Bom, então, passando para o segundo ponto, que é a proposta do edital do PAI, com os critérios de classificação dos alunos inscritos para a etapa do Estado Superficionado de Docência, do Programa de Aperfeiçoamento do PAI. Tiago, nós não tivemos nenhuma modificação no edital, né? Nós estamos basicamente replicando o edital com as mesmas regras, correto? Correto, professor. Lembrando que o PAI está passando por um processo de reformulação, tá, pessoal? Mas isso deve ser para 2023. Ele vai ser reformulado. Pelo menos essa é a proposta que está lá dentro dos projetos da PRPG. Perfeito. O senhor Ricardo, quer fazer alguma consideração? Nosso coordenador do CCPAI? Não, não. Os critérios... Houve nenhuma mudança significativa aí nos critérios. Então, é o que geralmente a gente tem trabalhado e tem funcionado, né? A gente ofereceu a consulta para os alunos, nenhuma manifestação deles, tá? E na reunião de fechamento, a gente recebeu algumas orientações dos alunos, né? A respeito do programa PAE. E aí, na última reunião, a gente... Não, não estou falando sobre os critérios, né? Aproveitando essa fala aí sobre os critérios. Na última reunião de fechamento, a gente recebeu uma sugestão dos alunos e daí a gente... Uma delas diz respeito a... Uma conversa com os docentes a respeito da política, do PAE, da expectativa, o que se espera em relação ao docente, o que se espera em relação ao aluno. Então, logo, logo, a gente gostaria de divulgar essa data, esse bate-papo com os alunos, com os professores também, né? Interessados em supervisionar os alunos. Aí, em breve, a gente deve entrar em contato com vocês, com todos. Eu queria solicitar, Ricardo, já para você, isso é uma demanda que o Alex também esteve lá e não lembra bem disso, é o seguinte, o processo de avaliação pelos professores, tanto do relatório final, bem como presença e acompanhamento e do PAE, eu acho que isso podia ser transformado num processo online, tá? Eu queria que você providenciasse com a Érica uma solicitação de virtualização desses formulários, que eu quero entregar pessoalmente para o professor Márcio, que é uma solicitação de muitos anos, parece que ela chega lá no Marquinhos, ele coloca ela num arquivo que chama Lata do Lixo, né? Que nunca parece que foi observado. E não faz mais sentido a gente ter um sistema de avaliação num formulário de papel, assinatura, coletas de assinatura, os alunos preencherem isso num formulário que manda para o professor para testar a frequência da semana. Eu acho que a gente já passou da hora de mudar esse procedimento e eu gostaria que essa solicitação, né, perguntando para a Érica, acho que ela sabe bem sobre isso, é uma coisa antiga que a gente tem lá, pudesse transformar isso num documento que eu quero levar isso e explicar para o professor, já que o pai está em reformulação, sendo reformulado, eu queria ver se essa demanda pudesse ser observada, analisada com mais prioridade. Eu acho que não faz mais sentido a gente fazer aquele documento, aquele relatório, aquela avaliação, preencher num documento, manda, coleta assinatura, se o próprio sistema podia ter um sistema de avaliação, né, ali, eu acho que poderia dar uma dinâmica melhor para os alunos, Elice, Edmar, né, eu acho que aquilo tem que todo mês atestar a frequência, nossa, então, assim, eu acho que isso gera um trabalho, um retrabalho para todos, que é necessário, mas é a minha opinião, se você entender que isso pode ajudar, eu gostaria, né, finalizando o mandato lá, e como a gente tem contato direto com o professor lá, do Quintandar, então a gente pode lá e entrega para ele em mãos e tal, e acho que podia dar um resultado diferente. Tá bom? Conte comigo, eu vou falar com a Érica, e aí depois a gente te consulta a respeito da proposta, se está adequado. Maravilha. Bom, então, colocamos aqui em apreciação aqueles que foram favoráveis, né, a proposta do edital, aprovação do edital, permanece como estão, votos contrários e abstenções, abra o microfone e se manifesta, né, os alunos, os representantes dos alunos não se manifestaram, né, mas já foram consultados, caso a Elenice e a Demar tiver alguma consideração em relação a esse ponto, né, então, passamos, então, agora para o próximo ponto, tá? Que é o item 1.2, gestão dos programas de pós-graduação em administração de organizações, desculpa, né, o item 1, requerimento de recredenciamento do professor Alexandre Salgado, como orientador pleno no doutorado, parecer favorável do professor Marcos Fava Neves, requerimento número 2, de credenciamento da professora Perla, né, também como orientadora plena no doutorado, parecer favorável do professor doutora Cláudia Passadora, ambos aprovados pela CCP, terceiro requerimento do professor Tabajara, que a gente deu encaminhamento por adreferendo, tendo em vista o processo seletivo, também aprovado pela, para o seu favorito da professora Genaína, houve, chegou uma solicitação e tinha uma questão de tempestividade, né, devido aos editais e participação desses professores, do professor Tabajara, a gente fez esse encaminhamento adreferendo, não traria nenhum prejuízo à sua apreciação do adreferendo aqui, tá? Coloque em votação os três requerimentos, processos de recredenciamento e recredenciamento, aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão, votos contrários, abstenções e esclarecimento, abre o microfone e se manifesta. Deixa eu colocar a minha blusa, porque acho que estou ficando com uma tosse em função do frio, não sei se está frio para vocês. passamos, então, para o item 1.4, 1.4, grade horária da disciplina do terceiro trimestre letivo, disciplina RAD 5004, técnicas de pesquisa, foi aprovado o cadastramento, nossa, do professor, Vichuas, não sei o que pronuncio aqui, melhor não pronunciá-lo, como docente colaborador, que ficará responsável pelos tópicos de pesquisa qualitativa e orientações para publicações internacionais, aprovado pelo CCP, pelo CRAD, e gostaria aqui que o professor Passador e professora Janaína pudessem trazer alguns esclarecimentos só para a melhor compreensão, como é que essa experiência que vocês estão trazendo, o professor... Posso falar, João? O professor Vich, ele é meu colaborador internacional. Ah, é Vich? Vich, é, ele é indiano, Vich Was, né, mas o nome dele é, só se chama de Vich, ele vem, já é a terceira ou quarta vez já que ele virá ao Brasil, né, então, não é uma novidade, ele vem sempre para ministrar um tópico de alguma aula minha, nesse caso, técnico de pesquisa e aí a gente faz sempre uma aula aberta, né, se ele confirma vir, né, já faz dois ou três anos por causa da pandemia que ele não vem e aí eu costumo convidar todo mundo, professores, alunos, né, para assistir como se fosse uma palestra internacional dentro da aula e tem sido muito bom, né, uma oportunidade muito boa de trocar experiências. É isso, ele vem sempre para ficar uma semana no máximo e eu também já fui para lá, né, então é uma parceria que nós temos. Você foi para aí? não, ele trabalha na Inglaterra, há 15 anos já. Por que que eu pedi esclarecimento até, porque, Janaina, eu acho que talvez seja uma oportunidade de no print ele fazer parte daquele programa de professor visitante, talvez seria interessante para o programa, importante para o programa. é que o professor visitante no print, acho que tem uma duração mínima, não lembro se são 30 dias, uma coisa assim, ele não tem a disponibilidade para ficar, é questão, e uma das vezes que eu consegui verba foi com a FAPESP, que tem essa abordagem, dia curta, aí deu certo para ele vir. Tá bom, é porque eu achei que toda vez poderia assim, com a FAPESP que eu pedi, falar, ou entender qual que é a situação. É, não é print não, não está nem confirmado a vinda dele. Perdão? 15 dias o print. 15, é, ele vem só para ficar, tem dia que ele, uma vez ele ficou acho que 5, ele trocou de instituição agora, então ele não consegue ficar muito tempo. Tá. E também não está confirmada a vinda, eu só credenciei para já, né, ficar tudo certinho, e se ele conseguir vir, aí vai ser meio em cima que a gente vai avisar, né, a aula. É porque essa questão do print, ela tem uma certa ociosidade, então se a gente conseguir se encaixar, é verdade. a gente tem como prover um recurso para você, facilitaria o financiamento, importante para o programa, né, então, é, mas aí em função também a entender a disponibilidade do professor e etc, né, mas tudo bem, é uma questão para ser avaliado talvez numa outra oportunidade, né, acho que pode ser também. A gente já usou várias vezes verbas da Alcane, que são mais curtas, que pagam, por exemplo, só estadia, né, então ele sempre tem algum auxílio, mas do print eu achei muito longo, né, ele não poderia ficar. É isso. Ótimo, perfeito. Então vamos aqui colocar em apreciação aqueles que foram favoráveis, né, aqui a aprovação na grade horário do terceiro trimestre, né, com essa observação da participação aqui como colaborador, né, nesse caso não precisa, Tiago, de nenhum processo burocrático, não, nesse caso é só um convite para uma aula específica, né, Tiago? Isso, professor, correto. Tá bom, porque dependendo da participação, talvez a gente antigamente precisava fazer tudo um credenciamento, coisa e tal. Perfeito, aqueles que foram favoráveis, a aprovação na grade horária, né, considerando já esse aspecto relacionado à vida do professor Vich, né, como docente colaborador, que permaneça como estão, votos contrários, abstenções, abrem o microfone e se manifestam. O item 5 do item 1.2, referendamento do pedido de desligamento do aluno Floriano Rodrigues, orientado à professora Silvia, foi aprovado pela CCP. Professor João, pode trazer algum esclarecimento específico quando estamos perdendo um dos nossos marujos? Contingências pessoais, né, não tem muito, é inevitável, né, que o programa de pós-graduação tenha, de fato, um certo, uma certa percentagem de deserção, né, uma pena, mas acho que é uma síndrome, problemas de ordem pessoal, algumas dificuldades na trajetória do programa, basicamente é isso, não tenho muito o que falar. Acho que é esse caso, Tiago, é isso mesmo, da filhinha recinacida, né, não era só para ter um relato que a gente sempre tenta, porque às vezes a questão pode ser uma prorrogação de prazo, um pedido, a gente não quer perder os alunos, a gente pode talvez ter uma solução paliativa, né. A gente tentou de tudo, viu, Maurício, foi dado todas as chances, assim, eu diria que a gente exauriu aqui a lista de possibilidades de mantê-lo no programa. Acho que esse é um aspecto importante, porque às vezes, né, o aluno precisa ali de um tempo mesmo e a gente poderia conceder, antigamente, nossos critérios, tinha essa rigidez, que os prazos médios, com a, com a Covid, a gente, de um certo modo, perdeu um pouco dessa, dessa rigidez em prazos médios, conclusão, porque, né, tudo ficou muito confuso. Diante disso, a gente, por isso que eu, né, até quis abrir aqui, se a questão tivesse como possibilidade de estender o prazo, se fosse uma questão que fosse, tivesse uma solução paliativa, perfeito, mas se já foi... Mas também, Amaury, vou te dizer, quando o aluno, de fato, decide, ele também sai do, ele sai da recursividade e da angústia, sabe? Sim, tá ótimo. Às vezes, também, às vezes, também insistir demais pode prolongar uma desistência futura, né? Sim. Aí libera, portanto, a vaga para o professor para o novo certame de ingresso de novos orientados. Não, acho que faz parte do cotidiano do programa, não tem jeito. A minha ideia é sempre, João, que a gente também não é inflexível, não é? A gente também é aberto a ouvir as possibilidades, né, e dizer que o programa está sempre tentando também garantir aí com o aluno, o aluno tem alguns direitos e eles são, de fato, preservados. Era só nesse sentido, mas perfeito. Vocês já tentaram e para o aluno nesse momento é a melhor alternativa. Colocamos em apreciação o referendo aqui do pedido de desligamento do aluno Floriano Rodrigues, que eles foram favoráveis para as províncias como estão, votos, contrários e abstenções, que abram o microfone e se manifestam. Passamos para o item gestão do programa em controlador e contabilidade, aprovação da grade horária do terceiro trimestre 2022, aprovado pela CCP. Professor Botelho, alguma consideração, alguma observação? Não, o horário padrão aí que a gente já vem refazendo todos os anos, né, nas disciplinas trimestrais, a gente sempre toma um pouco de cuidado aí para evitar a oferta no mesmo horário, para dar uma possibilidade maior, mas está dentro do programado mesmo. Perfeito. Bom, em votação, aqueles que se forem favoráveis para a província como estão, votos, contrários e abstenções, algo do microfone se manifesta. O item 1.4, Programa de Pós-Graduação em Economia Aplicada, homologação da reeleição do professor Luciano, como coordenador, parabéns, professor Luciano, seja bem-vindo, né, mais dois anos aí, né, dois anos. Obrigado. Na condução do programa, o professor também está na representação da Ampec, né, e também está na CPG, professor? É CPG automático, né? Não, na CG. Ah, a CG está acabando, estou na vice só. Não, não, porque eu desejo meus pesos para você, tá? Tanta comissão assim, daqui a pouco você não consegue fazer mais nada, né, mas é, que bom, que bom, que bom, vai ficar só no programa aqui, porque toma muito tempo nessas comissões aqui nossas. Perfeito, parabéns aí para o professor Luciano, que vai continuar aí na condução do programa, e para o professor Gérard, professor como suplente, né, nós estamos homologando, então, a eleição, aqueles que foram favoráveis, né, pergunta como estão, votos contrários, abstenções, esclarecimentos. Abstenção minha. Perfeito. Eu não falei aqui, mas eu não encontrei nem com a Janaína, nem com a Mauri, né, então, parabéns aí pela conquista super importante do professor titular aos dois, muito, muito bom. Muito bem, obrigado. A gente fica contente aí, né, principalmente aqui, eu posso agradecer pessoalmente, agora que já passou o processo, uma, essa, bela condução para o professor João, um processo, que foi, é trabalhoso, mas, sobre a mim, foi uma conquista, e a professora Janaína também, acho que, a gente fica feliz, né, Janaína? Fica feliz, acho que o PTG deu sorte para a gente, né? A Mauri, da minha parte, foi uma honra e um privilégio, viu, meu empresário? Graças. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, professor Luciano, professor João. Vamos aqui, né, no item 2, referente ao programa de, a gestão do programa de, pós-graduação em economia, requerimento da estudante, da estudante Lili, Sueli, para participar do programa de intercâmbio, firmado dentro da Universidade de São Paulo, e a Universidade de Zurique, do programa de pós-graduação em economia, aprovado pela CCP, sendo emitida a carta de aceite, né, do professor Luciano, para ser supervisor da Luna, ou apenas aqui, uma observação, que recomendou que ela não curse mais do que três disciplinas, do PG, além do curso de português, né? Ela já tem, é só uma curiosidade, né, já tem uma, uma base em língua portuguesa, professor, para? Mário, eu acho que não, mas assim, a gente tem recebido bastante aluno na graduação também, né, às vezes com uma base bem, primária no português, mas eles acabam se virando, né? Tá bom. Uma das aulas talvez seja em inglês, mas, assim, ela vai fazer a disciplina de português, né, para estrangeiro. Entendi. Perfeito, que bom, né, a gente fica bastante contente, né, assim, mesmo nossos programas não serem ministrados, né, não ter aí uma grande quantidade de disciplinas com regularidade ser oferecidas em inglês, né, receber alunos interessados, assim, estrangeiros, né, da Universidade de Zurique, por exemplo, eu acho, eu acho que é, parabéns aí, né, acho que, acho que é isso que a gente gostaria mesmo, né, que nossos programas tivessem interesses além das fronteiras nacionais, né, tivesse isso aí, interessante essa ressonância aí. Muito bom, desejo sucesso aí. Colocamos em apreciação, então, o requerimento da estudante para participar do programa de intercâmbio firmado aí na Universidade de Zurique. Aqueles que forem favoráveis, as promessas como estão, votos contra as abstenções, que abram o microfone e se manifestem. Abstenho também aqui. No item 1.5, itens para aprovação em bloco. Resultado final do processo seletivo do doutorado, turma para ingressos do segundo trimestre, e retificação do processo seletivo do doutorado para o ingresso do terceiro trimestre letivo em 2022. Professor João, resultado do processo seletivo, alguma intercorrência? Não, foi muito tranquilo. Dois candidatos aprovados. Perfeito. E a retificação? Só para aqui, a aprovação em bloco, mas a gente acabou abrindo os itens, né? Tá, era... Tiago, nos ajudem aí em relação ao item. Professor, é algo simples, só um direcionamento do link em relação à proficiência que no edital uma candidata identificou que estava incorreto, daí a gente, a coordenação fez a retificação, foi publicado, tudo certo. Perfeito. Alguém? Algum esclarecimento adicional? Se não, em votação, o item 1, o item 2, o item 1.5, favoráveis, perguntas como estão, votos contrários, abstenções, que a microfone se manifesta. Não temos itens para a profissão de blocos do PPGCC, do PPGE, itens para a profissão de blocos referentes às comissões julgadoras da CCP, né? Então, aqui temos a sugestão de banca, julgadora, defesa de mestrado do, Programa de Economia, do Pedro Biantini Franciscin, uma introdução à teoria do desenho de plataformas centralizadas, orientação pelo professor Jefferson, aprovação lá de referendo, também do Programa de Economia, Lucas Alexandre, orientador professor Fernando Antônio, terceiro do PPGAL, Ademar, é o Ademar que está aqui presente, é isso? Vai nos abandonar? Orientador, orientadora professora Luciana, é o Ademar que está aqui? É outro Ademar. É como ele não se pronunciou, né? É a sugestão... É, Mauri, é meu xará. Você já estava abandonando a gente aqui, não aparecia o seu nome completo aqui, eu fiquei... Não, 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 é xará mesmo. Então, tá bom. Quarta, a sugestão de comissão julgadora, também para a defesa do Programa de Controlidade, de Controlidade, do aluno Yuri, orientado professor Silvio Hiroshi. Todos os pedidos foram aprovados pela CCP e dado o andamento pela... Dado o ademar de referendo para o prosseguimento pela CPG. Coloca em votação aqueles que forem favoráveis às sugestões. Lembrando sempre que a... A verificação das bancas, dos critérios, era feita uma dupla checagem, uma checagem pela... CCP e uma segunda checagem, em geral, e porque alguns alunos têm algumas questões de regulamento novo ou velho, pela CPG, pela Secretaria de Pós-Graduação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que os microfones se manifestem. Bom, aprovamos aqui os ad-referendos, itens 1.9, para aprovação em bloco, referente às atas de defesa aprovadas aqui, neste caso, a do Yuri, do Santos, professor Ricardo, homologação. Não tem nenhuma intercorrência, nenhum esclarecimento. Professor Ricardo, queira se manifestar, pode se manifestar, se quiser, se for do seu desejo. Eu só me abstenho. Agora, fazendo esses comentários, mas nenhum comentário a respeito da defesa, ocorreu tudo bem. Está ótimo. Perfeito. Então, em votação, item 1.9, que ele for favorável, permaneçam como estão, votos contrários e abstenções, que manifestam. Item 1.10, também aprovação em bloco, que é prorrogação de prazos adreferendo, de acordo com a resolução 8082, para excepcional e temporária prorrogação em decorrência da pandemia. Aí temos três requerimentos, do aluno Vitor Marques, da aluna, desculpa, do P.E.G.A.U., Letícia Nascimento, do P.P.G.C.C., e da Mariana Titoto, também do P.P.G.C.C. Está dentro das regras, o pedido de prorrogação no prazo. Acredito eu que essas prorrogações, elas devem se encerrar até junho, nós não teremos mais essas prorrogações, tá? Só isso é uma informação lá da Proreitoria, que simplesmente, esses pedidos devem se encerrar com a próxima COPGR. Diga, Demar, palavra, você vai com a palavra? Que a gente chegou nesse tema aqui de 1.10, eu tenho uma demanda de uma aluna nossa aqui, que ela é orientanda do professor Jorge Caldeira, e o professor Jorge Caldeira está afastado, né, e parece que ele não responde ela, eu não sei, na verdade, qual que é a situação do professor Jorge, né, e essa colega nossa, ela quer solicitar essa prorrogação, só que ela não consegue falar com o professor Jorge para que essa prorrogação seja assinada pelo professor Jorge, então ela, ela pediu para mim verificar, né, e eu falei assim, olha, eu tenho reunião da CPG amanhã, é o lugar certo de perguntar isso. Primeiro, a encaminhamento, eu vou passar para o professor João, né, que é o coordenador do programa, né, a professora Janaína, vice-coordenadora, que pudesse, talvez, nos ajudar aí com alguma informação de imediato. É isso aí, João, é uma preocupação porque muitos alunos deles, dele, né, eu conheço e estão me perguntando porque qual que é o procedimento formal quando o orientador se afasta, é o coordenador que passa a assinar? Porque ele não vai assinar nada, ele não, ele não está lendo e-mail, não está fazendo nada, tá? Afastado por saúde, nem devemos importuná-lo, né, então quem que formalmente assina, ou é o presidente da CPG, o que que a gente faz? Não sei qual que é o procedimento formal. Então, eu também não sei, porque de fato, de fato, para mim, é um evento inédito. Eu acho que, nesses casos... Você tem uma posição se é um afastamento, se é uma questão, né, de tempo curto prazo ou indeterminado, é porque... Indeterminado. Não, na verdade é o seguinte, o requerimento que chegou... Desculpa, o atestado médico chegou aqui, chegou pedindo seis meses, o professor Jorge passou por uma perícia e o médico determinou o afastamento de três meses. Então, daqui a três meses, ele passa por um novo certame de diagnóstico, de avaliação, se tiver ok, volta, se não, prorroga-se por mais três meses. Esse, na verdade, é o protocolo. Então, a gente não sabe. O que eu sugeri... Foi a Thaís, que o Ademar entrou em contato com você? Ademar? Sim, foi a Thaís. Ela me mandou uma mensagem e falou assim, olha, Thaís, em primeiro lugar, acho que você devia pedir uma provocação de prazos. Isso, foi a Thaís mesmo. Tanto a defesa, tanto a qualificação como a defesa final, para a gente ter tranquilidade na decisão. mas, assim, eu realmente não sei. Se o professor Jorge não volta tão cedo, tendo esses três meses como horizonte, a princípio, acho que ela teria que passar para a orientação acadêmica, até a gente encontrar um outro orientador. Vamos ter que fazer esse rearranjo. Mas, no imediato, a princípio, nada se alterou a não ser a recomendação dela fazer o pedido de prorrogação. Mas, João, para ela fazer a rogação, ela precisa da assentura dele. Essa que é a questão. Quem que assina? Eu gostaria que o Tiago fizesse essa conta. O problema é que parece que para mudar de orientação também precisa. E como o professor Maurício também pontuou, e isso vai ser se achar alguma resolução que fala em caso de afastamento, saúde, ou qualquer coisa. É simples resolver. A gente precisava saber a situação na gravidade para que a gente levasse. A gente vai fazer o levantamento de quantos orientados ele tem, se essa supervisão vai ficar temporariamente sobre a coordenação, até porque tem pedidos e solicitações de prorrogação tendo a vista que o orientador vai se afastar. E quem que vai ficar com essa responsabilidade? Mas isso é conversa com o professor. A gente faz uma consulta para o professor Márcio ou com a secretária da PRPG. E a gente só precisa entender um pouquinho agora, como que já está com um pedido de três meses. A gente levanta quantos orientados dele tem. peça a Demar apenas para que ela faça um e-mail comunicando à secretaria da solicitação do pedido de prorrogação de prazo dela. Boa, Maurício. Nesse caso, eu acho que a impossibilidade de agir do interessado autoriza um despacho ex-oficio, aí é o superior imediato. Nesse caso, seria o coordenador do curso. Isso. Mas eu queria confirmar isso aí, quer dizer, não sei. A gente confirma, mas vamos pedir para a Thaís deixar registrado, porque a gente já deixa registrado esse pedido. Se a gente dá para fazer um encaminhamento mais celereado de referendo, a gente já tem o pedido que ela tem a necessidade da prorrogação de prazo. Eu acredito que nós não teremos mais a concessão de prorrogação de prazo depois do dia 30 de junho. Então, isso deve se encerrar agora nesse período, até pelo comunicado que nós recebemos hoje, né? Todas as aulas presenciais. Então, já pede para a Thaís encaminhar, fazer esse pedido também lá para a coordenação e copiando já a Secretaria de Postos de Educação. Vou fazer, nós vamos fazer a consulta com o Sr. João, Sra. Janina e Ademar. E a gente já tem uma resposta imediata de como proceder nesse caso. Tudo bem, Tiago? A volta aí, Tiago, para a gente já fazer essa consulta, tá? Tá marcado aqui, professor. Levanta também para nós quais são os orientados dele e os seus respectivos prazos, né? Para que a gente também já lê essa situação integral, sabe? Porque eu acredito que ele deve ter mais de um orientado. Combinado. Perfeito. Sra. Maury, Janaína, professor João, Tiago, obrigado, viu? Opa. Não, é, perfeito. Acho que a gente tem que, se tem uma questão de saúde aí e tem os alunos, acho que a gente tem que dar celeridade aí, achar um caminho oral. Uma boa solução, né? Bom, item 1.10, requerimentos de prorrogação de prazo, de acordo com a resolução CUPGR 82, que foram favoráveis por isso como estão, votos contrários e extensões. abram o microfone e ele se manifesta. Nós iríamos pedir autorização deste colegiado para colocar aqui a pauta suplementar, dois itens em pauta suplementar, que refere-se aí a requerimento do estudante Preseu Capu para participar do programa de intercâmbio, firmado na Universidade de São Paulo e na Universidade Católica, né? Da Bélgica e referendar a homologação, referendar a homologação de dados de defesa de dissertação. Posso colocar autorizado? Bom, não havendo manifestações contrárias, então vamos partir para os dois itens da pauta suplementar, né? Que é referente aí o requerimento do estudante, né? Para participar do programa de intercâmbio. foi aprovado a de referendo pelo PPGAL, tá? Sendo a carta de aceite também do professor João. Diz que foram favoráveis pela missão comissão, votos contrários e abstenções e esclarecimento no microfone que se manifesta. João, o professor João tem alguma consideração? Então, foi o meu pedido, né? Um aluno de intercâmbio, ele vem para fazer só disciplinas de pós-graduação e a única disciplina que ele escolheu para fazer foi a minha. então eu acho que já foi uma espécie de convite, né? Para a gente. Mas ele está vindo da Universidade de Louvain, que é uma universidade importante, né? Eu já tive muitos orientados nessa modalidade, eu acho que não tem não tem grandes problemas, a não ser que alguém esteja interessado também, o que normalmente a gente tem uma certa dificuldade. Mas sua disciplina será em francês, inglês ou português? Não, a minha disciplina será em português e ele se dispôs a chegar com antecedência e fazer o curso aqui com os alunos do intercâmbio. Perfeito. Então, a minha disciplina é o último trimestre do ano, né? Então, tem tempo dele fazer uma imersão na língua e... Agora, o que ele precisava de fato era de um supervisor, De um tutor e... já como eu estou fazendo pouca coisa, eu resolvi me oferecer, né, para... Oxumão, uma dúvida, ele vem só fazer a disciplina ou você vai orientá-lo também? Não, é só a disciplina, né? Não é uma orientação, não é uma orientação para trabalhos, mas é uma orientação acadêmica, né? O que fazer, enfim... Ele, na verdade, foi uma demanda dele, de aluno, foi uma critéria. Eu só queria me colocar à disposição porque eu estudei na Carl Leuven, então eu fiquei muito feliz. Ah, é? É, foi lá que eu fico. A Irina. Ah, é, e lá, se é a de Leuven, não o Luvain, porque aí tem o Luvain que é na parte francesa, essa daí é na parte holandesa, né? Então, lá eles falam inglês e holandês. Então, se for... Eu agradeço a correção do léxico, inclusive, pode ser o momento de eu passar para você essa bola, se você tiver interesse. Vai, por que não? Estou fazendo isso também, João? Podemos fazer assim? Olha, já percebemos que temos aí a minha dociosa, então... É, eu te trouxe... Eu e a Janaína não fazemos quase nada na vida, então... Eu só tenho nove alunos de posto. É, só por causa de nostalgia mesmo. A gente... Ô, Janaína, eu agradeço muitíssimo a sua gentileza e fico de acordo com essa transferência de tutoria. Vamos retirar de pauta, então, e fazer um novo pedido? É isso? Acho que só transfere. Eu já vou ter alunos do exterior também, mas da outra vez eu também tive que orientá-los no... Se é só tutoria, assim, é bem tranquilo, né? Só tirar as dúvidas dele de processo. Então, acho que seria um excelente encontro entre acadêmicos de mesma origem. Ah, ele é muito bom. Então, o meu voto é favorável para que me substitua para essa orientação pelo nome da professora Janaína. Tiago, a gente pode fazer esse registro aqui já? Sim, professor, só eu posso solicitar para a Luciana, professor Passador, então, para ela emitir a carta de aceitação em nome, né, da professora Janaína, e daí, se vocês concordarem com isso, depois a CPG aprovaria, nesse caso, a de referência para a gente dar a celeridade aí no processo, pode ser dessa forma? Pode ser. Perfeito. Muito bem. Passamos, então, para o nosso último item de pauta, que é referendar a homologação, né, data de defesa do Matheus de Siqueira, Moraes, orientado pela professora Paula Nardi, homologado pela CPG, aqueles que forem favoráveis para a doença como estão, votos contrários e extensões, que o microfone se manifeste. Perfeito. Aprovação da nossa última ata, né, todos leram a ata, tem algum ponto que está divergente, alguma abstenção? Bom, em votação a última ata da nossa reunião da CPG, a centésima e nonagésima primeira, reunião, aqueles que forem favoráveis para a doença como estão, votos contrários, abstenções. Abstenção minha. Por favor. Eu não me abstenço, porque eu não participei da reunião. Perfeito. Perfeito. Então, aprovada a nossa ata, passamos para os nossos comunicados, comunicados da presidência. Pessoal, desculpa, eu não ouvi a abstenção do professor Nakabashi. Do professor Luciano. Está ótimo, obrigado. Então, vamos aos nossos comunicados, antes da palavra ao Mendo, avaliação institucional, preenchimento da avaliação externa. Nós pediríamos aqui aos coordenadores uma ajuda, nós temos que fazer avaliação institucional da CPG, que no fundo é a avaliação dos programas. A CPG tem poucas coisas para relatar. Estamos fazendo agora um relatório das atividades, e nós gostaríamos de pedir ajuda dos secretários, tendo em vista que eles fazem um planejamento no Sucupira, e nos fornecer algumas informações que são pertinentes à avaliação dos programas, porque no fundo a avaliação da CPG é uma avaliação da aposta de doação. Então, são alguns itens que a gente precisa de informações mais específicas, a gente está elaborando um formulário, devemos terminar esse formulário até amanhã, e até segunda, no máximo, estaremos encaminhando para os três secretários, juntamente com os coordenadores, para que eles nos provem essas informações, escrever, por exemplo, o perfil dos ingressantes, informar se o perfil adotou alguma política de inclusão e diversidade, não são difíceis as perguntas, algumas informações que a gente já possui, a gente não vai solicitar, mas a gente precisaria, pelo menos, tanto dos três coordenadores como do secretário de pós-graduação que nos ajudassem nessa demanda. Eu sei que é mais uma atividade adicional, mas pediria aí a colaboração para que a gente pudesse encaminhar. Isso é uma avaliação institucional da Universidade de São Paulo, nossa avaliação institucional, e a gente precisa da ajuda de vocês. Bom, nós já estamos trabalhando nessa avaliação, mas a gente tem que montar, agora coletar algumas informações que a gente vai colocar nesse formulário essa semana. Tudo bem? Eu sei que é mais trabalho, mas nesse momento eu não teria como fazê-lo sozinho, sem de fato olhar. A gente está com os relatórios sucupiras, olhando também, mas a gente teria uma celeridade maior aí se você pudesse nos ajudar. o item 1.2, reunião dos encaminhamentos do CTC, referente ao resumo. Pode passar? Foi o professor João que mandou esse resumo para nós. Foi correto, Tiago? Correto, professor. Então, aquela hora, nós estávamos falando ali um pouco de forma ácida sobre a questão da avaliação, professor João, mas a gente tem sentido que as informações estão difusas, tá? Às vezes, as informações que os problemas recebem, não necessariamente é o que a gente também tem. Antigamente, a gente tinha uma centralidade nas informações, uma linha que está muito dispersa, ou tem hora que a gente tem uma informação da PRPG, depois os problemas chegam com outras informações. A gente perdeu um pouco da nossa âncora de avaliação, que nós sabíamos que tinha um prazo, datas. Então, isso de um certo modo ficou um pouco bastante confuso. O professor João nos proveu um resumo da discussão nas reuniões do Conselho Técnico sobre a ação civil pública. O Tiago vai encaminhar esse material que o professor João nos encaminhou sobre o relatório de avaliação quadrienal, elaborado pela Coordenação Geral. É mais alguma qualificação dos pontos que foram debatidos lá, né? Relatorias da Cíntia de Avaliação, reuniões presenciais, basicamente, o que foi discutido nessa reunião do CTC. Professor João, quer acrescentar alguma coisa? Não, Amorim. Na verdade, um pouco compartilhando a angústia dos colegas, dessa indefinição institucional, de fato, está bem difícil, a gente não sabe o que fazer. Enfim. Não teria muito mais isso que... Perfeito. Acho que essa sensação que a gente tem lá na PRPG também, sabe? Dizendo, olha, gente, vamos cumprir nos prazos de preenchimento, vamos trabalhar como se o mundo não tivesse sofrido nenhuma outra grande alteração, vamos trabalhar nos preenchimentos de sucupilhas e coisa e tal, mas, assim, a gente não tem aquelas definições e reavaliações de quales, quer dizer... Para ser muito sincero, a minha expectativa é que esse governo acabe logo e a gente retome mais ou menos a CAPES como era antes desse período anômalo de condução do órgão de capacitação de pessoal e também, está certo, enfim, da agência de fomento à pós-graduação. e à pesquisa, né? Então, acho que a minha expectativa é essa. A coisa vai ser levada como foi levada nesses anos todos. Eu acho que talvez os conceitos não se percam nessa ideia de impacto, de contrapartidas com a sociedade, acho que é interessante, mas, de fato, com alguma métrica, com algum protocolo, alguma metodologia que deixe mais claro o que a gente, como coordenador de curso, tem que fazer. É isso. nessa linha, professor João, uma das questões que se esperava estar sendo implementada agora era o novo marco da pós-graduação brasileira. Era essa a ideia de ter um novo marco da pós-graduação brasileira, tirando esse peso do mestrado e colocando um peso no doutorado. Então, a USP fez uma nova proposta, e era uma proposta diferente, é uma das propostas que tinham no novo marco regulatório da pós-graduação, mas, infelizmente, não tem uma perspectiva. Então, a ideia era ter um doutorado acadêmico com maior prazo, um mestrado mais profissionalizante, com prazo menor, um processo de doutorado, mestrado e doutorado integrado, sabe? Isso tudo estava dentro do novo marco regulatório. essa ideia de mestrado acadêmico e profissional não faz muito sentido nesse novo marco regulatório, tinha uma distinção, dizendo, a ideia do mestrado acadêmico surgiu porque, atrás, o professor precisava progredir na carreira dele dentro das universidades, depois, então, foi criada essa figura de mestrado e doutorado acadêmico da DEP. Mas, o mestrado e doutorado têm uma função só, que era a construção de conhecimento. Então, essa figura profissional, até que fizeram um estudo, o professor Abílio, o presidente da CAP, fez um estudo, que demonstrou que mestrados profissionais e mestrados acadêmicos não têm diferenças em produtividade. Na verdade, tem algumas exigências, que um pode ser noturno, outro tem uma... Talvez, tem alguns requisitos não exigidos, outros sim, mas, em linhas gerais, essas diferenças, quando analisadas, estatisticamente, para a CAP, não tem observado diferença entre a capa e o nacional. Mas, infelizmente, esse marco regulatório está muito atrasado. Eu pedi para o professor March fazer uma reunião com os coordenadores dos programas, e já, ele disse que está na agenda, já está programando a agenda para fazê-lo, para falar um pouco do plano estratégico da pós-graduação da Universidade de São Paulo para os próximos quatro anos. Então, em breve, vocês devem ser convidados para debater com ele em uma reunião específica. Já nessa linha, eu gostaria de falar do programa da Reitoria no Campos. Isso vai me tomar um tempo monstruoso, mas tudo bem, né? Depois de... Então, até o final do ano, a gente tem inúmeros campos que a gente tem que visitar e é toda a estrutura da universidade. da universidade. Bom, vai sair um formulário específico aonde diretoria, conselho, presidente de comissões, a comunidade vai... Os colegiados vão ter que apresentar aí questões de interesse institucional para esse debate, tá? Então, eu acho que é uma grande oportunidade, é um dia específico para participar da Reitoria no Campos. Isso vai ser feito em todos os campos da Universidade de São Paulo. Até novembro, a gente tem um monte. Essas datas vão ser alteradas, né? Já, Diago? Exceto no dia 5, tá? As de agosto e de Pirassununga em diante, eu acho que vai ser alterado, tá? Mas está marcada para o dia 5 de agosto, a visita aí. É toda a estrutura da Reitoria ficar aí no Campos durante dois dias, tá? De reunião com toda a estrutura da universidade. Acho que é uma oportunidade interessante aí para debater os assuntos e necessidades, questões, aperfeiçoamento aí, tá? Então, é um convite aí que vai acontecer da Reitoria no Campos aí. Vai dar um pouco de trabalho isso, mas tudo bem, né? E aí deve sair algumas orientações mais específicas nas próximas semanas sobre isso. Edital do Print, Programa de Doutorado de Sanduíche no Exterior, Né? Então, nós tivemos um, dois, três, quatro candidatos da administração, um candidato, dois candidatos da contabilidade, nenhum candidato da economia. Eu achei um pouco confuso essa seleção deles, tá? Falei, conhecimento do senhor Márcio, acho que ficou bem confuso essa condução do Print. A equipe que está lá no Print é muito boa, tá? Assim, em termos de feedback, eles são muito prestativos, né, Tiago? Assim, o pessoal... Muito, professor. Nossa, a gente fazia a consulta, assim, na parte da manhã, antes do almoço, já chegava a resposta, uma resposta com 30 minutos, uma hora, assim, eles foram... ajudaram muito aí os encaminhamentos. Quando o Print surgiu, se o professor Alex está aqui, ele pode... ele é testemunha, a primeira concessão do Print, ela deu cotas por programa. Mas na própria programação do Print, essas cotas não seriam mais por programa, né? Essas cotas seriam por unidades, por CPGs. Então, por isso, as CPGs, elas requer que as CPGs façam hierarquização, né? hierarquizar essa lista de candidatos para que ela possa ser avaliada. Bom, nós, então, sugerimos, sempre observando já os critérios pré-estabelecidos, já que tem lá no programa do Print, para que não fique, né? A administração utilizou um critério específico, ela já deixou declarado lá qual foi o critério que ela hierarquizou, mas a gente tem que fazer uma segunda hierarquização. E essa segunda hierarquização nós, então, indicamos um professor da CPG que não está envolvido diretamente, que é o professor Guilherme, para fazer essa avaliação, tá, pessoal? Então, a gente sempre tenta dar aqui a isenção ao professor Guilherme, que vai receber os alunos, os casos, todos os alunos inscritos e os currículos, currículos, respectivamente, as orientações gerais do Print e vai fazer essa hierarquização e para ser encaminhado, tá? Mas, Amaury, esse aí é para o edital do Salamanca, né? O do Print, cada programa tem as suas, nós pedimos as duas bolsas, temos dois alunos em lista de espera e é isso, isso aí não vai mudar, né? É isso que você comentou, eu acho que é do edital do Salamanca, não é? De fazer a priorização. Tiago? Isso, correto, professora. O Print, né, já foi feito essa definição e encaminhado as inscrições, e daí, esse parecer, professora Amaury, que a gente solicitou, né, a CPG encaminhou o professor Luiz Guilherme, é para o edital mobilidade Universidade de Salamanca, tá? Foi eu que me confundi aqui, tá? Imagina, é que esse... É confuso mesmo, né? Um monte de edital ao mesmo tempo, os mesmos alunos, né? Vejam que nós temos os nomes ali. Exato, exato. Mais uma dúvida, aproveitando aí o Tiago, para o Print, essas duas alunas que nós temos em lista de espera, quando a gente sabe, quando saberemos se as bolsas vão vir mesmo para elas ou não. Porque veja que a Bárbara é a primeira da lista de espera, do Print, só que ela é a primeira colocada lá em Salamanca. Então, precisava saber logo, né, se vem essas bolsas. A gente pode verificar, Tiago, quando, eu não me recordo agora qual que é o cronograma. É, Ademar? Olha aqui o calendário, só um minutinho. Já que a gente está tocando nesse assunto, eu tenho uma dúvida parecida, eu estava conversando ontem com uma colega, nesses assuntos, né, do Print e da, de Salamanca e também da mobilidade Santander, né, que vai de encontro com o que a professora Janaína estava falando. Aí a minha pergunta é o seguinte, esse programa da Universidade de Salamanca e também o da mobilidade Santander, eles estão categorizados como estágio de, no máximo, três meses. No meu entendimento, é algo diferente do Print. A pergunta é, vamos supor que a Bárbara, ela consiga esse estágio, né, porque a nomenclatura está sendo estágio, né, da Universidade de Salamanca, agora no final do ano. A solicitação dela do Print do doutorado de sanduíche do PDSE é para o início do ano que vem. Ela poderia, por exemplo, utilizar essa mobilidade para a Salamanca agora, no final do ano, e também o Print no início do ano que vem, uma coisa, digamos assim, atrapalha a outra, ou são questões independentes, porque o Santander e o Salamanca têm essa nomenclatura de estágio. Já o Print, no meu entendimento, é um doutorado de sanduíche que é algo um pouco diferente. Assim, respondendo, sem ainda conhecimento de causa, no princípio, o Print é CAPS, né, uma verba da CAPS no programa nacional no qual nós somos, nós somos, somos signatários, esse programa, nós entramos no Print e o programa do Santander, como várias outras, várias outras ações que o Santander tem com a universidade, a ação do Santander é bem grande, é um programa distinto. Assim, a menos que tenha alguma ressalva no caso do Santander, que ela já tenha, já está usufruindo ou foi beneficiada por algum outro programa, a princípio, eu não vejo que tenha algum conflito, mas é isso, a gente precisaria verificar, sabe, Ademar? porque são distintos, né, são financiamentos distintos, se nenhum dos dois tem aí alguma ressalva, ah, o aluno já está usufruindo um programa público e tal, em um dos editais, a princípio, não, a princípio, se ela tem como fazer essa, esse equacionamento dentro da sua agenda, a princípio, a princípio, não, tá, Ademar? Mas a gente pode verificar, tá? Tá bom, professora Maria, obrigado, concorda, Tiago? Sim, professor, é exatamente o que eu penso também, porque às vezes, no próprio edital, você encontra alguma restrição, né, em relação a uma contemplação, participação no outro, então, se você tiver o contato dela, Ademar, fala para ela mandar um e-mail para a gente, uma consulta, e a gente tenta esclarecer essa dúvida, se a gente não encontrar informação, a gente consulta os responsáveis aí, conforme o edital. Mas, a princípio, Tiago, não tem essa restrição, né, cada edital é um edital, né, todos os... Isso, isso, isso. É que, assim, às vezes, nas entrelinhas, na Universidade de São Paulo, tem, né, se você tiver participando de um programa de bolsa, você não pode se pleitear outro tipo de bolsa, né, do mesmo órgão financiador, que faz todo sentido, né, não é o caso, né, Maurício? Não é o caso, não é o caso, né, mas eu não sei se teve um dedinho de maldade lá, professor João, quem redigiu no final, sabe, aquele dedinho egoísta, de maldade, e falou isso, né? Sabe qual é a diferença? É que Santander, fica, fica, fica no, no Países Bascos, né, e Salamanca fica em Castilha e Leão, eles se odeiam, eu duvido que tenha alguma relação, de parcerias, eu, um pouco que conheço da Espanha, acho que a coisa não tem nada a ver com a outra. Tá. Tiago? Professor, só para responder a dúvida da professora Janaene, eu abri o edital aqui no cronograma, ó, de 24 a 26 de maio, avaliação das candidaturas a vagas remanescentes pelo comitê gestor, então, a gente deve ter, dia 27, né, a divulgação desse resultado, professor, em relação às vagas remanescentes. Ah, que bom, obrigada. De nada. Tiago, vamos então ao nosso último item, acho que não é o último, não, né, só comunicados também, edital do programa de professor visitante, é isso que eu tinha falado, professora Janaína, né, aqui tivemos então a indicação, aprovação, né, de dois pedidos, nas indicações dos projetos apresentados do professor André Carlos Luzanello Aquino, professor Sérgio Sakurai, né, professor visitante no exterior, e professor, edital do programa de professor visitante do exterior, né, Então nós temos aqui o Luiz Brother Pult, né, do programa de economia aplicada, tá, vamos lá, o próximo aqui é o edital, é esse que eu fiz confusão, edital de mobilidade, da Universidade de Salamanca, CPG encaminhou o tal para elaboração da lista de prioridade, conforme o item 3.1, que é o professor Guilherme que vai fazer, então, este, esta hierarquização aqui, a gente tem que encaminhar. Bom, mais um capítulo da nossa aluna, né, ainda bem que é um desfecho favorável, importante aí para a aluna, né, ver se ela tem um pouco de paz e conseguir fazer sua, terminar sua tese aí, né, que são os nossos votos, né, o requerimento da aluna Denise, Miriam da Silva, do curso de doutorado, foi, então, aprovado o seu pedido de trancamento por 365 dias, está em curso, a reunião foi ontem, ou é hoje, não salvo o melhor juízo, acho que foi ontem, né, que é a questão da aprovação da troca de orientador, né, então, tem aqui o despacho, né, do de acordo da Câmara de Normas, então, concedendo aí os 365 dias de trancamento pela aluna Denise, espero que esse prazo seja o suficiente aí para que ele tenha um bom desfecho aí, conclusão do seu doutorado. Desculpa. E só está faltando agora a troca de orientador, mas isso é um procedimento mais simples, que foi avaliado ontem, né, Tiago, na Câmara de Avaliação, mas o professor foi encaminhado para a Câmara de Avaliação, a gente não teve retorno ainda, mas eu acredito que até o início da próxima semana eles devem encaminhar alguma informação. Perfeito, né, e por fim, o que nós temos aqui? Ah, recebemos a circular da CLPGR, já é decorrente da reunião da reunião da CLPGR extraordinária, né, que disciplinas no segundo semestre todas presenciais devem ser presenciais, aqueles pedidos excepcionais para remoto não serão mais concedidos, a menos que a disciplina foi já credenciada no novo formato, tá, que é não presencial. Lembrando-se que tem um grupo de trabalho que deve apresentar uma proposta, né, reformulando ou trazendo novas diretrizes para as disciplinas não presenciais e limite nos programas. Também terá uma limitação e algumas construções. a gente não sabe ainda o que vem pela frente aí, tá, mas nos próximos meses aí, acho que 30 de junho a gente deve ter um desfecho, uma definição, aí eu trago para vocês aí uma posição sobre a questão das disciplinas não presenciais. Tiago, voltamos a nossa pauta, a nossa pauta, o que que temos mais ou já foi? É isso, né? Ah, ótimo, o item 8, nós ficamos com bastante dúvida após ter recebido um comunicado dizendo que os programas de pós-graduação que ainda têm alguns resquícios de entrega de versão física impressa de suas teses e dissertações deveriam fazer a sua entrega. Lembrando que nós temos 10 regulamentos em vigência entre contabilidade, administração e economia em função das mudanças que foram ocorrendo. Bom, isso gerou uma dúvida na universidade como um todo, gerou um pânico, porque nós temos 27 programas, se eu não me engano, 27 e não, 29, né, Tiago? Sendo 23 da Fofelete que não fizeram alteração daquele trabalho do Sr. João, que nós fizemos junto com o Sr. Carlotti, ali na Casa da Medicina, onde nós iniciamos aquele trabalho, o Sr. Alex era o nosso presidente. Então, esses programas não fizeram essas alterações aderindo ao novo regimento da pós-graduação da USP. Então, essa era uma dúvida. Todos os alunos ingressantes, e no nosso caso, todos os programas já fizeram a sua mudança para o novo regimento, tem a palavra ou, impresso ou digital. Assim, todos os alunos poderão entregar as suas teses no formato digital mediante apenas a anuência do orientador. Correto, Tiago? Quer acrescentar mais algum ponto? Correto, professor. Então, a gente conversou com o pró-reitor, o professor Márcio, ele fez esse esclarecimento. É uma audiência, né, Tiago? É verdade, professor. Inclusive, ele falou que isso, eles fizeram a consulta PG, né, então, é uma orientação que há, porque, nesse caso, o regimento de pós-graduação da USP está acima, né, dos... Regulamentos. As normas, isso, dos regulamentos, né, foi exatamente esse termo que ele usou. Então, nesse caso, mesmo que num regulamento atual ainda não tenha essa... essa possibilidade da entrega digital, se esse regulamento foi publicado após a resolução, os alunos podem entregar a versão digital. A gente ficou feliz com essa notícia, né, particularmente. Acho que todos vão ficar. E devemos fazer um texto para informar os alunos, divulgar essa informação. Tá bom? E nós estamos com o nosso processo de depósito digital, né, em fase quase final aí de preparação, né, Tiago? E daqui a pouco, acho que, todo depósito será digital aí, mas a gente está em fase final de treinamento, entendimento, então todo depósito poderá ser feito pela sua casa de forma digital, a entrega dos documentos. Correto, Tiago? Correto, professor. É que, assim, tem o sistema, né, que já está pronto na ProRetoria, daí a gente tem que fazer algumas adaptações em relação ao nosso modus operandi, né, isso, todas as secretarias de postos, os programas vão ter que fazer, né, porque ele não é personalizado para, né, tem cada programa, cada CPG, serviço de posto tem as suas particularidades ali nos processos, né, então, é só uma questão mais de, da gente conseguir ajustar isso ao sistema criado, tá, mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Maravilha. Palavra aos membros. Bom, não havendo comunicado dos membros, né, agradecer a presença de todos vocês aí mais uma vez, né, na condução da reunião da CPG, sempre nos colocando sempre à disposição para ajudar aí a pirimir e resolver os problemas potenciais existentes. boa semana para todos, se cuidem, porque se agasalhe para não ficarem resfriados, tá bom? E, beleza, abraço a todos. Tchau, Maurício, tchau, gente. Tchau, pessoal, boa tarde. Abraço a todos. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau, tudo de bom aí. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.